Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E é isso, beleza? Esse é o quadro, tá de sacanagem né, o quadro de assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana no YouTubas, são vídeos todos os dias de diversas quadras quase toda hora aqui no canal, então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, INSCRIVA-SE! Essa besteira, recorde e rede de TV, anuncia que a partir do dia 29, quarta-feira, vai parar de transmitir em TVs a cabo, como as operadoras Oi, Net, Vivo e Embratel, sei lá o cara a 4 mais que tem por aí, isso porque eles falam que não recebe nada por isso, enquanto essas operadoras pagam para canais fechados normalmente e se recusa a pagar a SBsteira, rede de TV e recorde. Fique sabendo exatamente o que está acontecendo. A Record, a rede de TV e o SBT, nós queremos investir ainda mais em nossas programações, para melhorar o conteúdo que você já paga. Agora, nós buscamos receber das operadoras o valor justo por nossa programação, exatamente como os outros canais nacionais e internacionais já recebem. Mas as operadoras, a Net, a Claro, a Embratel e a Vivo, apesar de pagarem aos concorrentes, se recusam a pagar o justo, o minimamente justo pela nossa programação. Elas fingem não entender a importância dos nossos programas para milhões de brasileiros como você. O link desse vídeo completo para você estar conferindo de como vai ser, passo a passo, porque o que está acontecendo, vai ficar na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.